E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bloqueio no Instagram é provavelmente uma das coisas mais chatas que acontecem com a gente Você não consegue seguir ninguém, você não consegue curtir nada, você não consegue fazer live Eu já vi bloqueio de você não conseguir fazer story Você se sente assim, a pessoa mais renegada da face da terra na festa do Instagram Hoje eu vou te contar 13 ações que você não pode executar porque todas elas geram bloqueio aqui no Instagram Tenho certeza que talvez exista até uma ou outra que você não saiba O meu nome é Miller, eu sou consultor empresarial, creator e influenciador digital E hoje eu vou te dar essas 13 ações que você não pode executar porque senão você recebe bloqueio no Instagram Já chega se inscrevendo aqui no canal porque tem dica semanal pra você conseguir conquistar a sua comunidade de seguidores fiel e engajada Meu Instagram também vai estar aparecendo aqui embaixo porque a gente bate muito papo lá pelos stories e pelo direct Claro né minha gente, pelo amor de Deus, deixa like aqui nesse vídeo porque o like, só um like seu aqui ó Não cai o dedo e ainda ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo pra mais pessoas que estão aí bloqueadas na festa do Instagram Ação número 1 que causa bloqueio, seguir pessoas Não, não é você ir lá e seguir a pessoa como normalmente pessoas fazem O problema é porque tem gente que segue como se fosse um robô Inclusive já fica aqui uma dica extra, todas essas ações aqui são feitas como se você fosse um robô Então quanto mais distante do comportamento humano você ficar, mais parecido com um robô você fica E mais chance você tem de receber bloqueio, entendeu? Não sai por aí seguindo as pessoas, tem gente que vai lá, segue uma pessoa, o Instagram coloca lá uma lista de perfis recomendadas Ela sai seguindo todo mundo, seguir pessoas numa quantidade muito exagerada Num espaço muito curto de tempo fica parecendo uma automação, fica parecendo um robô É por isso que isso gera bloqueio, daqui a pouco você tá impedido de seguir pessoas Segunda ação que você não pode também fazer é deixar de seguir pessoas numa quantidade muito grande Isso tem gerado muito, muito, muito bloqueio atualmente Por quê? Porque caso você não saiba, quando você vai lá no seu perfil, entra na lista de pessoas que você segue no Instagram Lá dentro agora tem uma nova lista das 50 pessoas que você menos interagiu nos últimos 90 dias Essa lista além de ser uma mão na roda porque você consegue ver exatamente os perfis com quem você não anda interagindo E aí você pode decidir se você quer continuar seguindo ou não essas pessoas Essa lista também tem gerado muito problema, por quê? As pessoas entram, vêm os 50 perfis, decidem que querem parar de seguir os 50 perfis E elas vão deixar de seguir todo mundo em 30 segundos Sai de cima abaixo na lista deixando de seguir um por um Eu acho que eu não preciso nem falar, né? Bloqueio na certa O que o Instagram quer te dando essa lista de bandeja é que você vai analisar os perfis Entrar no perfil de uma pessoa, entrar no perfil da outra, verificar quais que você quer seguir ou não Deixar de seguir uma ou outra, não 50 pessoas em 30 segundos Sempre tenta aí fazer uma pausa e aos poucos e não deixa de seguir 50 pessoas de uma vez só Outra ação que dá bloqueio é curtir demais Aquelas pessoas que entram numa hashtag, rolam o feed e saem curtindo todo mundo adoidado de cima abaixo distribuindo curtida Claramente o comportamento de um robô A automação já fazia isso, ó, há muito tempo atrás Outra ação que também pode gerar bloqueio Que infelizmente essa talvez nem seja a sua culpa É comentar demais Eu sempre digo que é muito importante você responder todos os comentários do seu post Todos, todos os comentários É muito importante criar esse relacionamento com os seguidores O teu seguidor se sentiu tão bem com o conteúdo Tão grato que ele quer produzir conteúdo junto contigo Engajando, deixando a opinião dele lá no comentário Então é muito importante que você responda Isso gera muita conexão Mas você não precisa responder 50 comentários de uma vez só Calma, vai com calma Responde aos poucos Durante o dia, separa um dia e vai respondendo todo mundo de pouco a pouco E não responda comentários apenas com emojis Coloca um montão de carinha, um montão de palminha como resposta pra todo mundo Porque é como se aquilo dele já estivesse programado E você fosse só lançando esses comentários repetitivos Então responda cada seguidor de verdade, do fundo do seu coração Isso gera uma conexão muito legal Um relacionamento muito legal, um engajamento incrível pra sua rede Se você for daquelas pessoas que tem um direct aberto pra todo mundo te enviar mensagem Como eu, por exemplo Inclusive a gente bate muito papo por lá Eu tiro muita dúvida de vocês também pelo direct Tenta não responder 100 pessoas, 100 seguidores de uma vez só Limita a quantidade de ações Limita a quantidade de respostas que você vai dar Você vai sim responder todo mundo Você só não precisa responder todo mundo de uma vez só Então se seu direct tá lá cheio de mensagens Vai de pouco a pouco limpando o direct e respondendo todo mundo A sexta ação é comprar seguidores A gente já falou aqui como é super simples o Instagram detectar Que você compra seguidores Vai tá aparecendo aqui um cardzinho E essa mesma regra se enquadra nas curtidas Gente, comprar seguidores e comprar curtidas Gera muito, muito bloqueio Isso quando também não gera shadowban Algum tipo de banimento Algum tipo de perda de engajamento É muito fácil pro Instagram saber quem compra seguidores Muito, muito fácil Assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui no card pra você Porque vale muito a pena pra você saber Não existe essa de serviço que vende seguidores humanos Que é tudo normal Que é tudo ok Não adianta O Instagram sabe E é muito, muito simples ele saber Então dica 6 E também dica 7 Não comprar seguidores e não comprar curtidas Se você compra curtidas ou compra seguidores Você recebe bloqueio Mas calma, calma, calma Que ainda tem muita coisa até o final do vídeo Eu só queria te lembrar de deixar o like aqui embaixo Se você ainda não tiver deixado Porque ajuda a distribuir esse vídeo pra mais pessoas Ainda tem mais coisa pra gente falar aqui Vamos lá Oitava ação que você não pode executar aplicativos de terceiros A gente também já falou sobre isso aqui Esses aplicativos que prometem fazer milagre no Instagram da pessoa Aplicativo pra mostrar quem visitou seu perfil nos últimos 7 dias Aplicativo pra mostrar quem é o principal visualizador dos seus stories Aplicativo pra mostrar quem não te segue de volta Pra você poder deixar de seguir essa pessoa Gente, por favor, esquece esses apps Eles não tem suporte do Instagram e são considerados automação E por mais que ele não prometa Depois que você colocou a senha lá nele Ele pode sim fazer ações na sua conta E aí a gente já vai pra nona coisa que você não pode fazer Que é assinar automação Eu já utilizei automação na época Em que a automação gerava muito, 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 muito resultado Mas hoje em 2020 é completamente impossível De você utilizar automação e não receber nenhum tipo de bloqueio Outra coisa que gera bloqueio E você talvez não soubesse É ficar trocando de conta toda hora Trocando especificamente o tipo da sua conta De criador de conteúdo pra comercial De comercial pra perfil pessoal Ficar trocando toda hora não é legal Cada conta tem uma série de requisitos pra se enquadrar Se você fica alterando a conta toda hora Você não diz pro Instagram exatamente pra que Que o seu perfil se destina Eu sei que eu já fiz vídeo aqui no canal falando Que normalmente as ferramentas, por exemplo, de música Ela é liberada mais rápido Se você tiver a conta de criador de conteúdo Então muita gente sai da conta comercial E vai pra criador de conteúdo Só pra ter a ferramenta de música Eu entendo que muita gente faz isso Mas olha só, decide aonde você quer ficar Se você quer ser criador de conteúdo Se você quer ser conta comercial Ou se você quer ser uma conta pessoal Inclusive tem vídeo aqui no canal Vou deixar a card de novo aqui Mostrando a diferença entre conta comercial Conta de criador de conteúdo Pra quem se destina Qual é a melhor conta pra você Depois que você assistir esse vídeo Que eu tô falando aqui E decidir qual é a sua conta Fica nessa conta Não fica alterando de uma pra outra toda hora Outra coisa que gera bloqueio É a denúncia de conteúdo do Instagram Se alguém denunciar algum post seu Algum conteúdo que seja próprio no Instagram Isso também pode gerar bloqueio É como se acendesse uma luz vermelha ali no seu perfil Mas calma, não é simplesmente o fato de denunciar O Instagram, claro, vai analisar E se aquela denúncia tiver sentido Se o seu conteúdo realmente não se enquadrar nas regras Você com certeza vai ficar ali na lista vermelha do Instagram A décima segunda ação que gera bloqueio São problemas com direitos autorais Sabe aquela música do seu artista preferido Você até tirou a voz dele e botou só o instrumental A música não é sua Tem direitos autorais ali E podem te gerar bloqueio Essa daqui ninguém precisa nem notificar o Instagram O próprio Instagram na hora que sabe Que tem uma música no seu vídeo Já vai bloquear Pode ser uma música Pode ser um instrumental Pode ser o trecho de um vídeo Que você acrescenta em um vídeo seu Tudo que não for seu Tudo que você não tiver direito Expresso de utilizar Gera bloqueio E por último Conteúdo de teor pornográfico Eu não tô falando sobre nudez A gente já consegue encontrar algumas fotos Que tenham um pouquinho de nudez no Instagram Mais especificamente Conteúdo pornográfico Conteúdo de pornografia Gera bloqueio no Instagram Essa daqui também Ninguém precisa denunciar O próprio Instagram fica alerta Nesse tipo de coisa E já vai bloquear a sua conta automaticamente Há um sério problema inclusive Com lojas de sex shop, por exemplo Às vezes o material fotográfico Que é usado pra divulgar os produtos de um sex shop Ele é mal interpretado pelo algoritmo do Instagram Então cuidado A colocar qualquer tipo de conteúdo Que possa incitar a pornografia E se você for dono de um sex shop Seleciona melhor as fotos As imagens As artes de divulgação dos seus produtos Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Deixa aqui embaixo qualquer dúvida Qualquer comentário Eu leio todos e respondo todos também Não esquece de se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Ativar as notificações E dar like aqui nesse vídeo Pra distribuir ele pra mais pessoas Aproveita e já compartilha esse vídeo aqui Pro seu amigo Que também tá passando por problemas de bloqueio no Instagram Talvez ele tenha feito alguma dessas coisas aqui E não saiba Meu Instagram como sempre tá aparecendo aqui embaixo Pra você me seguir A gente já começa a compartilhar conteúdo de comportamento E posicionamento digital lá todos os dias A gente se vê no próximo vídeo Até a próxima Tchau